Bom dia galera, beleza? Estamos aqui saindo de Barbosa, vamos para casa agora, o Inácio já vai ficar na igreja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Já fizemos as compras aqui né, já está na mala, bom dia, dê um chá aí para a galera que vai assistir Inácio Estamos aqui no, só no ar, de boa aqui no Fox Vamos para casa agora, fazer as compras logo cedo né galera Para se resolver os problemas, hoje 15 de nove de 2019 galera O caminho já está na empresa, carregado, para de tarde eu viajar para o sul da Bahia, é buscar o chipletedomacaco.com Já fiz minhas caminhadas hoje, graças a Deus e agora vou para casa né, uma olhadinha aqui, ir para a escola bíblica dominical Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, já quero mandar um abraço aí para toda a galera, galera aí que nos assiste né, Jailton, Nenê, Cauã, Jaqueline, Abé Toda essa galera aí de São Paulo também que nos assiste, as minhas primaiadas aí viu, um abraço aí primaiada aí, abençoada Vocês estão na cidade maior do país né, nosso Brasil, né Inácio Cidade mais rica do nosso país, valeu, um abraço aí para meus irmãos também, no nome do Senhor Jesus disse que abençoe a todos viu E Pernambuco, Marco, Hugo, meus primos, Nelaels, Nido, Caneguiner, Célia, Dalva, toda essa galera aí, Deus que abençoe Um forte abraço e tudo de bom Chegando aqui na Avenida São Paulo 9h7, 9h Tô pronto, vou ficar na igreja já Ficar na igreja? Tô na área E eu vou em casa pegar só a bíblia A revista, né? Sim Pra estudar e aprender mais da palavra do Senhor Deus é fiel E a sua misericórdia dura para todo o sempre A palavra do Senhor diz no Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como um ancião que não se abala Mas permanece para sempre Amém? Olha, o que é a pessoa? Tô, tô O cara fica na frente Se o cara não anda ligado O cara atravessa na frente de moto Se não der uma freada a busca, né? Não dava ele Pegava mesmo no meio deles Aí tem que andar Com muita atenção E se eu viesse correndo também tinha atropelado ele Galera Travessa na frente De moto Bêbado Já tão bêbado Cheio de droga É É Vagabundo Tão assaltando por aí Quem tá logo de dois na moto Assaltando É assim mesmo, né? Galera Tem que andar com cuidado E orar Que Deus Que Deus Dá o livramento Se eu não freio aqui Ampatia A gente tem atropelado os dois vagabundos Ali Ali já sabe Tão assaltando Dois pra assaltar por ali A gente vê cada uma, né? Galera Mas é assim mesmo Confiar em Deus Que Deus é Todo poderoso, né? Confiar em Deus Confiar em Deus Porque na palavra do Senhor diz Como eu vim dizendo Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Aí galera Confiar no Senhor Ele deu mais um livramento É Bastante a unhação É Mas eu vou deixar você aqui Enrolar não Entra aqui Eu vou em casa Daqui a pouco eu tô aí Repita Revista Pronto Tô aqui Na igreja Na igreja Eu absoe Vocês Tudo Eu vou em casa Deixar as compras Eu já aproveitei aqui Já fiz Já fiz as compras Pra deixar Inácio Na igreja Vamos ver se dá tempo Já começou Parece ali O Escola Bíblica Dominical A gente corre Corre galera Mas é assim mesmo Ainda bem que tava filmando Pra dentro Sabe Só não tinha registrado Eu botei a câmera Pra aqui Pra filmar Dentro do carro Que vinha Inácio Se tivesse filmando Frontal Vocês iam ver Dois jovens Aquilo é Vagabundo A palavra do senhor A palavra do senhor Fortalece É ter que confiar em Deus Só em Deus Só em Deus Ele é quem faz tudo É quem Dá livramento Ele que perdoa pecado Que cura enfermo Tira você do lamaçal E leva para a luz Esta luz É claro que é Jesus Amém Estamos aqui galera Estou chegando aqui Na rua Bahia Glória seja Dado o nome do senhor Para tudo sempre Glória a Deus Chegou aqui Galera Um abraço aí Deixe seu joinha Deixe seu like Deixe seu comentário E se inscreva no canal Amém